Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Salve Jesus, salve Maria Santíssima Graças a Deus Graças a Deus Estamos iniciando a terça-feira Graças a Deus E nós agradecemos de coração Mas olha, sai da alma O sentimento de gratidão a Deus Por cada minuto, por cada instante Por cada segundo, por cada experiência vivida Por quê? Porque são minutos ricos Minutos que não voltam São minutos únicos de nossa existência eterna Então cada instante tem que ser muito, mas muito bem aproveitado Muito bem vivido Mesmo que você me alegue agora Que eu tenho certeza que muitos assim estão fazendo Mas o meu minuto não está sendo bom Mas gente, nós estamos numa jornada evolutiva Nós vamos viver bons minutos Bons momentos Mas também vamos viver maus momentos Não significa que o mau momento que Possamos estar vivendo Seja eterno Ou até mais, te digo Seja contrário ao teu crescimento Pois não é Gente, não é Olha, se você está aqui Me acompanhando É porque juntos nós acreditamos em Deus Não é mesmo? Nós não acreditamos em Deus Então diante da nossa crença Em Deus Nós temos que ser coerentes E a minha coerência me diz Que se eu creio em Deus E sei que Ele é onipotente Onipresente Onisciente E que Jesus me apresentou um Deus Que é puro amor Eu não acredito que um Deus que é amor E que tem todo o poder nesse mundo Me permitiria viver uma situação Que não seja para o meu crescimento Para o meu desenvolvimento Olha, eu me sinto muito pequeno Diante da imensidão Do universo Da imensidão Daquilo que chamamos de Deus E eu me sinto pequeno Então para que eu tenha uma referência Desse poder de Deus Eu faço como fez Jesus Eu comparo O amor de Deus para com a humanidade Com o amor dos seres humanos Para com seus filhos Jesus fez essa comparação Quando Ele disse Quando te pede um peixe Quando teu filho te pede um peixe Você dá uma serpente Quando teu filho te pede um pão Você dá uma pedra E aí Ele ainda completa essa frase Ora, pois Se vós que sois maus Sabem dar boas coisas aos teus filhos Quanto mais o Pai Celestial Que está no céu Então Jesus O Deus do nosso planeta Ele vai nos dar aquilo Que é útil para o nosso crescimento Por mais que eu não entenda Como assim eu faço para o meu filho Quando ele não quer estudar E prefere brincar E eu Firme digo para ele Não Não vai brincar Você vai estudar Ele sim Fica com aquela cara emburrada Olha para mim de cara feia Mas vai estudar Somente quando tiver maturidade Ele vai entender Que aquele ato Firme do Pai De dizer Você vai estudar Não vai brincar É que fez a diferença Na vida dele O mesmo acontece Quando nós nos deparamos Com um problema Será que Deus quer nos punir Ou ele quer dizer Filho Você é capaz de passar Por essa lição Essa lição é importante Para o seu aprendizado eterno Você precisa aprender A cuidar do seu corpo A doença surgiu Não para te prejudicar Mas para te alertar Que você é responsável Pelo seu organismo O corpo te pertence Então der a ele O que é de melhor Para que você tenha saúde Coma coisas saudáveis E terá saúde Quando você passa Por um problema financeiro Deus está dizendo a você Meu irmão Cuide do pouco Que terás mais Não gaste Invista em você Dinheiro não foi feito Para gastar E sim para ser investido Na sua felicidade Na sua prosperidade Quando você passa Passa por um problema De relacionamento É para que você Se auto avalie Para saber Como você está agindo Diante das pessoas Que pensam Diferente de você Será que você realmente Está respeitando Como você deseja Ser respeitado Será que realmente Você está amando Como você deseja Ser amado Será que realmente Você está sendo Paciente Como você Exige das pessoas Paciência para contigo Façais ao próximo Que desejais Para vós Palavras do mestre Então tudo que Nos deparamos Na vida É a nosso favor Tenha certeza disso Por isso olha Quando você Perceber Que está reclamando Eu vou te dar Uma dica Bem legal Se você me permite Já me sinto Próximos de vocês Já me sinto Parte da família De vocês De verdade Então eu me dou A liberdade De te dar Uma dica Quando você Se pegar Reclamando Põe a língua Para fora Assim ó E morde Morde a língua Que coisa feia Júlio Botando a língua Para fora Para o mundo O que que tem Se eu sou Parte da sua família Vocês Pertencem a minha Não temos essa Formalidade Não é Então ó Começou a reclamar Hum 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 Morde a língua Vai doer Mas aí você Para de Desprezar A oportunidade Que Deus te dá De viver Aquele momento Tá certo Bom vamos orar Vamos lá Estamos iniciando Esse dia De coração Agradeço A todos vocês Que nos receberam Tão bem No Rio de Janeiro Que Olha Que sentimento De acolhimento Preencheu A nossa alma Trabalho Foi intenso Cansa Claro que cansa O corpo se desgasta Mas a alma se renova Tenha certeza Quando que a alma se renova Quando ela tem certeza Que fez o bem Seja a uma pessoa Neste mundo Uma Se uma pessoa Foi beneficiada Com o trabalho Que você fez A sua alma Já se alimenta Já se renova Então nós agradecemos O acolhimento De todos vocês Do Rio de Janeiro Eu queria De verdade Lembrar o nome De todos Para citar Um por um Um por um Um por um De vocês Mas olha De coração Um forte abraço Um forte abraço Que Deus abençoe A todos Então vamos orar Senhor Com a sua permissão Nós pedimos Que esse dia Seja repleto De felicidade De paz De conquista De compreensão Da nossa parte Que somos Criancinhas Nessa jornada Evolutiva Que muito ainda Temos a aprender Senhor Então pedindo Permissão A São Francisco De Assis Para repetir As suas palavras Nessa prece Maravilhosa Que ele nos trouxe A prece Do amanhecer Senhor No silêncio Deste dia Que amanhece Venho pedir-te A paz A sabedoria A força Quero hoje Senhor Olhar o mundo Com os olhos Cheios de amor Quero ser paciente Compreensivo Manso E prudente Quero ver Além das aparências Teus filhos Como tu mesmo Os vês E assim Senhor Não vê Se não Bem que há Em cada um Deles Fecha Meus ouvidos A toda Calúnia Guarda Minha língua De toda Maldade E que só De bênçãos Se encha Minha alma Que eu seja Tão bom E tão alegre Que todas As pessoas Que se aproximarem De mim Sintam A tua Presença Reveste-me De tua Beleza Senhor E que no decorrer Deste dia Eu possa Te revelar A todos Que assim Seja Amém Graças A Deus Graças A Deus Graças A Deus Bom Bom Vamos agora Então Ouvir Uma aula Que vem Do plano Espiritual Essa aula Vai nos Falar Do que Os pensamentos São as chaves Que abrem as portas Para o nosso Crescimento Esse é o tema Esse é o tema do programa Os teus pensamentos Abrem portas Então vamos ouvir Vamos ouvir Esse amigo espiritual Daqui a pouquinho Nós voltamos Que a luz Que a luz do Cristo Ilumine sempre Aos vossos corações Ensina Jesus Que Aquele que Quer Busca Busca Porque Crê Porque Sabe Que A sua Determinação A sua Perseverança Lhe trará Os frutos De Uma luta De uma Um querer Que vai fazer Com que Objetivos Se tornem Reais Mostrando que Para que Esses objetivos Sejam Alcançados É necessário Fazer Um processo De limpeza De depuração Começando Começando Com a mente Limpar a mente Dos medos Da dúvida Fazer com que Uma coragem Uma certeza Tome conta Do seu ser Para que assim Todas as suas ações Ali sejam Exemplificadas Fazendo com que Esta vontade Crie O condicionamento De uma conquista Da qual Desejais Alcançar Assim em tudo Em vossas vidas A saúde Do corpo Nada mais Do que Essa ação Em prática Primeiramente A mente O sentimento De querer Curar De querer Melhorar Para que o corpo Haja Em conformidade Com esse desejo Essa vontade Pois a partir Do momento Em que tu Se determina Tu não coloca Barreiras Para alcançar Objetivos Tu vai ter que Colocar em prática Tu coloca Tu não vai fazer Hoje porque É um dia de Comemoração Tu não vai deixar De fazer porque Alguém disse Que não pode Tu vai E faz Não vai deixar De fazer porque Isto não é Saboroso Tu sabe Tu sabe Que o bem É o fruto Das sequências De atitude Da qual Irás tomar Assim aqui Trazemos os meios Da qual Tu pode Reaver E fortalecer Plenamente A vossa saúde Mas algo Da qual É de fundamental Importância Não tenha Pressa Pois a pressa É uma grande Inimiga Que contribui Para que tu Não vença A pressa Faz com que tu Esteja sempre Com o teu coração Aflito Ansioso Nervoso Assim tu Não mede Daquilo Que é pedido O que tu Pode alcançar Pois Tu quer Agora Já Mas não vê Que Para alcançar Agora Tu ainda Não está pronto E é necessário Esta Preparação E muitos Não enxergam Que Se maltrataram Por anos Muitos Fumam Vinte Trinta Quarenta Anos E vem Reclamam Por problemas Respiratórios E dizem Que pararam De fumar Há cinco anos E querem Que o corpo Se recupere De um maltrato De décadas E décadas O corpo Reage Sim Vai reagir Mas Dependendo Dessa Determinação E de como Tu fará Com que Este bem Seja Materializado Deste modo Trazemos Um processo De desintoxicação Da mente Para que o corpo Também se desintoxique Através Dos meios Naturais Fazendo com que Tu enxergue O valor Da boa alimentação Da boa água De fazer Movimentos Exercícios Para que tu faça Tudo girar Em conformidade De um desejo Da qual Tu quer A sua Ação É de fundamental Importância Por isso Ensina Nosso Senhor Acredite Tenha na fé De um tamanho De um grão De mostarda Pois ela É capaz De superar Todas as dores E dificuldades Fazer com que Tu encontre O lenitivo Sagrado Por essa Crença Por esse desejo Por essa Verdade Em vencer Da qual Tu instala Em teu coração Assim Abrir Vossa mente E prepara-te Para que O bem Da qual Desejas Seja conquistado A partir de agora Do momento A qual Tu decidiu Por melhorar Não desista Mais Acredite Não coloque Dificuldades Não é porque Alguns festejam E colocam Na mesa Alimentos Da qual Hoje Tu sabe Que não pode Tu vai Se rebaixar E falando Não Eu começo Amanhã Eu começo Depois Começa Hoje Pois o resultado De hoje Será melhor Pois a partir De hoje Tu terá Uma força A ligar A partir de hoje Fará com que Amanhã Se torne Mais simples Uma conquista Assim Abrir teu coração Abrir Vossa mente E prepara-te Para fazer As mudanças Da qual Trará A ti O bem Da qual Desejais Não limite-se Não coloque Barreiras Acredite No bem Da qual Tu desejas Alcançar A saúde Começa Com um bom Pensamento Com a certeza De uma conquista Da qual O corpo Reage E conquista Tu pensamento É a chave Que abre Todas as portas É aquele Que desobstrui Todos os caminhos É aquele Que faz Com que tu Enxergue o bem E o materialize Pelas forças De sua ação Pelo desejo Verdadeiro De vencer Nós aqui Acreditamos Pois sabemos Da força Qual Cada um Tem Bastando Perseverar Dar um Primeiro passo E verás Que irás A conquistar Não deixe Para o amanhã Quantos Que é que vem E sempre Com promessas Que sabem Que não vão cumprir Assim que começa O ano Eu paro Disso Eu paro Com aquilo Eu começo Uma nova Etapa De vida Então Por que deixar Para o amanhã Começa hoje Lembre-se O bem Que tu quer É para ti Por que retardar Por que adiar Sabês Quanto mais A retarda Mais o mal Cresce Mais a dor Irá aumentar Porque tu Alimenta Esperando Com que Um milagre Aconteça Mas o milagre Lembre-se É a sua Ação É a sua Determinação É aquilo Que tu faz Que proporciona O milagre Acontecer Quereis Um milagre Prepara-te E nosso Senhor Dá a você Esse milagre Todos os dias Mostra Mostra o sol Uma orientação Só tem Só tem Valia Só tem Força Quando aplicada Não adianta pegar uma orientação Enfiar no bolso Não adianta pegar a orientação E ficar só A rizar A rizar É o que tu faz Que exemplifica A oração Da qual tu Faz É a oração Que guia Mas é a ação Que promove a conquista Acreditai Pois tenha certeza Nosso Senhor Está convosco Ele nunca deixou Nenhum dos seus filhos E agora Mais do que nunca Chama a todos A recomeçar Mas da maneira Qual O bem O verdadeiro amor Fará com que Suas ações Promovam A conquista Do bem A qual o está A buscar Que a luz De nosso Senhor Guie sempre O caminho De todos Vós Obrigado Irmão Augusto Irineu Por mais Esse momento De aprendizado De enriquecimento Da nossa mente Da nossa alma Da nossa vida Não é Como sair Do fundo Do poço Como limpar A nossa mente Como Como conseguimos Vencer as barreiras Sair das dificuldades Limpando a nossa mente E como limpar a mente De uma forma simples Direta e objetiva Para e faz uma prece E peça Pois diz o Cristo Jesus O mestre dos mestres O coordenador Dirigente Governador Deste planeta Peça e recebereis Busque e alcançarais Bata a porta E ela se abre Então peça Peça que Deus Possa te ajudar Que Cristo Possa te ajudar A limpar a sua mente Tá bom Com a mente limpa Nada melhor do que Preenchê-la Com o conhecimento Dos ensinamentos Do Cristo Jesus Então Paulo de Moraes Por favor Nos traz mais uma leitura Dos quatro evangelhos Passamos a apresentar Os quatro evangelhos Revelação da revelação Jean Baptiste Roustan Narração Paulo de Moraes Vejamos agora As palavras de Paulo Acerca da natureza E origem espirituais De Jesus Da sua posição espiritual Com relação a Deus E ao vosso planeta Da natureza do corpo Que ele revestiu Para aparecer na terra E desempenhar A sua missão terrena Coisas todas essas Veladas para aquele apóstolo Como para todos os outros Pela letra da revelação hebraica Pela da revelação do anjo A Maria e a José E pela das palavras do mestre Por inspiração dos espíritos superiores Que o assistiam E guiavam No desempenho Da sua missão Paulo disse tudo Quanto devia dizer Afim de que o que tinha que ser Se verificasse E o disse de maneira Que de um lado Servisse a aquela época Preparasse e realizasse A transição Cuja necessidade Motivo e fim Já vos explicamos E que se ia efetuar Conforme se fazia mistério De acordo com a presciência E a sabedoria infinitas de Deus Pela era cristã Sob o império E o véu da letra A capa do mistério O prestígio do milagre E de outro lado Estabelecesse as bases Os elementos E os meios Da revelação Então futura E que nos tempos Preditos por Jesus Havia de progressivamente Explicar Pelo espírito da verdade Segundo o espírito Que vivifica Tudo o que estivesse Oculto E mantido Sob o véu da letra Sob a capa do mistério Sob o prestígio Do milagre Dentro dos limites Em que lhe cumpria Desempenhar A sua missão terrena Paulo ignorava E tinha que ignorar A natureza E a origem espirituais De Jesus Sua posição espiritual Com relação a Deus E ao vosso planeta E a natureza do corpo Que revestira Para fazer seu aparecimento E sua passagem Pela terra Tinha Paulo Que ignorar Tudo isso Porque aos homens Só é dado Aquilo que podem Suportar E porque só A revelação Predita e prometida Do espírito Da verdade Deveria Quando eles Se houvessem Tornado Capazes De a receber Por a descoberto O que estava Oculto Dar a conhecer O que era secreto Iniciando-os Nos segredos De alentúmulo Para aquele apóstolo Como para todos Os outros discípulos E para a mortidão Jesus Era um ente Excepcional Que a inteligência Humana Não sabia Definir Que tinha Sob o véu Da letra Sob a capa Do mistério Sob o prestígio Do milagre Uma origem E uma natureza Ao mesmo tempo Humanas E extra-humanas Divinas As crenças Que durante E após O desempenho Da missão Terrena Do mestre Se desenvolveram Segundo os preconceitos As tradições A letra Da revelação Hebraica E da do anjo A Maria E a José Em face E por efeito Da obra Daquela missão De acordo Com o estado Das inteligências As necessidades E aspirações Da época É que haviam De levar Os homens Com o caminhar Dos tempos A verem Jesus Cristo Um homem tal Como os do planeta Terrestre Quanto ao invólucro Corporal E um Deus Como o Filho De Deus Encarnado No seio De Maria Virgem Uma parte Destacada De Deus Embora Inseparável Dele Igual A Deus Mas tendo Que ser transitórias Essas crenças Preciso era Que se preparassem As bases E os elementos Da futura Revelação Do Espírito Da Verdade Destinada A explicar Sob o império Do Espírito Segundo Segundo O Espírito Que vivifica Despojado Da letra O Espírito A dupla Revelação Hebraica E messiânica A necessidade O motivo E o fim De ambas Assim como A necessidade O motivo E o fim Da obra Da missão Terrena De Jesus Cristo E da obra Da missão Dos apóstolos Estando tudo Então preparado E previsto Desde longos séculos Com o fito Do progresso Humano Como condição E meio De realização Desse progresso Quer relativamente Ao que havia De ser transitório E circunstancial Mas necessário Sob o véu da letra Como preparação Quer relativamente Ao que havia De ao mesmo tempo Conter as bases Os elementos E os meios Das revelações Progressivas Que se seguiriam Jesus Era filho De Davi Segundo a letra Da revelação Hebraica Que semelhantemente A revelação Do anjo A Maria E a José Tinha O que sempre Se verifica Seu sentido Oposto Essa origem E essa natureza Humanas De Jesus Eis como o apóstolo Paulo As proclama Dá-o como Segundo a carne Provindo dos patriarcas Pais dos israelitas Epístola aos romanos Capítulo 9 Versículos 3 Terceiro Quarto Quarto E quinto Como provindo Pois da vossa Humanidade Sujeito portanto A morte Como vós Morto pelos pecados Dos homens E ressuscitado Primeira epístola Aos coríntios Capítulo 15 Versículos 13 A 16 E epístola Aos romanos Capítulo 8 Versículo 34 Que é o homem Pois que Deus Se lembra dele E que é o filho Do homem Pois que o visita Deus o tornou Um pouco menor Do que os anjos O coroou De glória E de honra Por causa Do sofrimento Da morte Tendo o mesmo Deus querido Que ele Por todos Morresse Porque E bem digno Era de Deus Para quem E por quem Todas as coisas São Que querendo Conduzir A glória Muitos filhos Consumasse Aperfeiçoasse Pelo sofrimento Aquele que havia De ser o chefe E o autor Da salvação Deles E ao qual Deus sujeitou Todas as coisas Pondo-as Debaixo De seus pés Epístola aos Hebreus Capítulo segundo Versículos sexto e sétimo Nono e décimo Neste ponto Temos aqui A nota de rodapé Aquele que seria O próprio Deus Como parte destacada Deste Embora inseparável Dele Igual a Deus Destinado a se consumar A se aperfeiçoar Pelo sofrimento E feito um pouco Inferior aos anjos Palavras São estas Ditas Para aquele momento Transitórias Necessárias Então A uma humanidade Que se achava Na infância A homens Materiais Que não podiam Compreender Outros sofrimentos Que não Os sofrimentos Físicos Palavras Necessárias Tendo-se em vista O progresso Humano A preparar E conduzir Os homens Pela letra Ao espírito Que vivifica A reconhecerem Mais tarde Que Jesus Não era Nem homem Do planeta Terreno Mortal Sujeito A morte Humana Nem Deus Voltando agora A leitura Das palavras Do apóstolo Paulo Em como Ele proclama A origem E a natureza Humanas De Jesus Temos na sequência A epístola Aos hebreus Capítulo Segundo Versículos 16 e 17 E 13 e 14 Que resumidamente Dizem Ele se tornou Não o libertador Dos anjos Mas o libertador Da raça De Abraão Eis porque Importava Que fosse Em tudo Semelhante A seus irmãos Para ser Perante Deus Um pontífice Misericordioso E fiel No seu ministério Afim de espiar Os pecados Do povo Pois é Das penas E sofrimentos Mesmos Pelos quais Foi tentado E experimentado Que ele Tira o poder De socorrer Os que também São tentados Como pois Os filhos Que Deus Lhe deu São de uma Natureza Mortal Composta De carne E de sangue Ele Por isso Participou Dessa Mesma Natureza Afim De destruir Pela morte O princípio Da morte Isto é O diabo Essas palavras Foram de atualidade Para aquela época E para as gerações Que se seguiriam Até os vossos dias Foram transitórias E preparatórias Do advento Do espírito Foram elas Que trouxeram A humanidade A era Que diante De vós Se abre Do cristianismo Do Cristo A era Espírita Em que o espírito Da verdade Vem Da letra Das revelações Hebraica E messiânica Da obra Da missão Terrena De Jesus E da dos apóstolos Tirar o espírito Acompanhe no próximo programa Mais um trecho De os quatro evangelhos Revelação Da revelação Jean Baptiste Roustan Graças a Deus Esse é o programa Madrugada com Deus Sempre com você Sempre ao teu lado Não é? Todas as manhãs Bom dia a vocês Um forte abraço Desse amigo De hoje e sempre Bom Amanhã estaremos de volta Desejo que esse dia Seja repleto De muitas conquistas Sempre com a luz De Cristo Jesus Em nosso coração Em nossa mente Em nossa alma Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Aproximando a espiritualidade Aproximando a espiritualidade Obrigado.